A varanda gourmet tem sido cada vez mais o espaço queridinho dos lares hoje em dia. E hoje, gente, ela faz parte de dentro de casa. Acabou aquela história da varanda ser separada, né? Um anexo da casa. Não. Hoje é tudo muito integrado e muito mais funcional. E eu quero dar uma dica pra você que procura uma banqueta sofisticada, chique, elegante, extremamente confortável e funcional. É esse modelo aqui. Ela parece uma poltrona, ela tem braços, ela te acomoda, ela te aconchega. Aqui o bacana dos braços, você consegue apoiar, né? O cotovelo. Por que que também ela é funcional? O pé dela, a base dela, é num aço inoxidável. Ou seja, não oxida. Aqui tá pintado, numa pintura eletrostática, num dourado gold brilho. E não tem, você não tem aquela preocupação. Às vezes se espirrar uma água, quer lavar aqui, quer passar um pano, não precisa se preocupar porque ela não vai oxidar, não vai danificar a base. E optamos em colocá-la no veludo verde, que deu um contraste maravilhoso com a bancada. E vocês podem escolher. Enveludos de outras cores, sarjas, tecidos aqua-block. Podem escolher também o acabamento do pé, outras cores. Enfim, aqui foi apenas uma proposta da casa de uma cliente, que a gente gostou muito. O projeto é da Mirella Santos. E se vocês quiserem ver outras opções de banqueta, do rústico ao clássico, ao moderno, ao contemporâneo, eu vou fazer o convite para vocês irem pessoalmente até a Castelo Móveis Decorações. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar a banqueta ideal para a sua varanda gourmet. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.